Você tá olhando esse furgão rebaixado aí? Eu tô olhando ele, o que a gente tá fazendo? A gente vai encarnar ele aqui, né? Às vezes você tem um carro antigo e você quer andar com uma suspensão velha dessa, não dá certo. Então nós não quer o carro pra nós ficar escutando o barulhinho de vez em quando. Quero pra rompar o bicho. É isso aí, gente. É uma caminhonete pra bater dia a dia, né? Não tem frescura. É uma caminhonetinha que você vai onde você quer, né? A bicha sai rabiando mesmo, rapaz. É uma caminhonetinha, você tem que ter medo dela. Feche aí. Como prometido, o rolezão hoje aqui em cima, ó, da Super Twin Beam, a ruquinha da WK Lil. Então vamos que vamos tomar um super vídeo, rapaziada. Fala, Wilson. Pensa que é fácil a coisa não, né? Você tá olhando esse furgão rebaixado aí? Eu tô olhando ele, o que que a gente tá fazendo? A gente vai encarnar ele aqui, né? Nós vamos, vamos... Rapaz, esse lateralzinho aqui dá um trabalho, né? É. Então nós vamos fazer esse carro aqui, ó. Depois logo vocês vão ver ele. Falar de um negócio. Quando o pessoal fala pro você é, Wilson, por que que você não jatei o carro? Não jatei porque esse carro aqui, gente, eu conheci ele, eu fui lá ver ele. Ele era top. O cara jateou ele, ele estragou o carro. Ele tava perdido. olha só. Esse carro aqui, ele tava bonito de lata, ele tava igual essa F1 assim. Quando meteu o jato nele, estragou. Aí o cara viu que tinha muito serviço, correu. Falou, meu amigo. Aí não dá, né? Aí ele correu e nós abraçou a causa. Rapaz. Nós abraçou e nós vai até o final. Vai demorar? Demora. Mas vai fazer. Não é do dia pra noite, né? Então, ó. Olha aqui o chapizinho dele, ó. E viu? E quanto tempo que esse carro já não tá parado aqui na fila aqui, já esperando, hein? Vai. A turma tava falando do Carlão, ó. Tá aí ele. Carlo. Ó. Isso aqui vai jogar pra sucata. Então, não tem nem condição. Imagina você andar com um carro antigo desse jeito, ó. Olha que coisa mais feia do mundo, ó. Não tem como. Então você não vai conseguir. Faz o negócio bem feitinho, tudo certinho, nos parâmetros, tudo bonitinho. moderno. Tudo legalizadinho, bonito, né? Pronto, você vai já dar melhoria para ir de freio, para ir de segurança, suspensão. Tem nem como. Às vezes você tem um carro antigo e você quer andar com uma suspensão velha dessa, não dá certo. Ó. É perigoso pra você, rapaz. É. Como é que você vai andar? É um negócio muito ruim. Então, gente. É isso aí, ó. Ah, essa que vocês viram ontem o funcionamento dela, né? Viu a escapada de embreagem que você deu lá, que é o bicho do seu cavocano e tudo. Essa aí agora é do Zia. Agora é só acertar aí pra levar embora, né? A do seu César. Ele vai levar embora? A do seu César a gente... Tava... Fazendo só um acerto, né? Nela já tá pronta. O seu César vai levar embora, né? C10 também já vai colocar a roda. Daqui uns dias tem essa do Tubera, ó. Já voltou da elétrica agora. C10 que não andou nela, que ficou forte, né? Ficou forte. Ficou boa mesmo. Agora que é só o estofamento dela pra fazer? É. Não, o estofamento já tá pronto. É só colocar as rodas e pronto. A Pantera agora que o pessoal já sabe que... Veio pra W Carliu a Pantera. A Pantera ficou pra nós, gente. Nós vamos repaginar ela, viu, ó. Nós vamos arrancar esse motor e vai pôr um diesel. Ó, o povo tá nos comentários. Não foi isso, mantendo gasolina. Não, não é, gente. Sabe o que que é? É que vocês não entendem, né? Que é o carro pra andar. Hein? Não quer o carro pra passear de final de semana, né? Não, eu quero o carro assim, ó. Ó. Motorzão V8, ó. 318. Não, ele é um Agno. Isso aí. Então nós não quer o carro pra nós ficar escutando barulhinho de vez em quando. Quero pra roncar com o bicho. Então nós vamos repaginar ela, né? Vai manter preta? Não, vai ser outra coisa. Agora vai ter vidro colado. Vai ser vidro colado. Mas não é agora também, viu? Vamos colocar a mecânica, vamos ficar andando nela. Senão tem que ter um carro pra ir pros eventos. Nós não tem nenhuma, rapaz. É, nós não tem. Depois... A única que eu tô tendo pra andar é a... A bitelona. A ruquinha, né? Ah, nós não fez vídeo com ela, né? Não. Nós não fez. Falou que nós ia dar um rolê nela. Nós não andou nela ainda. A gente vai andar agora. E a turma... Nós só fala da ruquinha. Não anda? O Leandro Torneira andou, mas nós não filmou. Vamos andar na bitela, então. Bora. E a bicha é boa essa aqui, hein? Vocês vão ver de primeira mão aqui, ó. Twin Binzona. Chegando de líder, galera. Então vamos que vamos. Tchau! Oh! Vamos lá. E essa aqui, ela é pau para toda a obra, né? Essa é? Essa aqui é mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá louco, rapaz. Já é bruta, rapaz. Olha lá. É. Rapaz, essa mecânica é boa, hein? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A bicha não tem conversa não, hein? Tem. Então, gente, é assim, ó. O carro tem que ser velho? Tem. Mas tem que ser bom de andar. Bota uma mecânica moderna, uma suspensão boa, né? Olha aí, ó. Olha a roupinha, gente. Vai, ó. Ó. Parece que estamos ralidos, parece que estou ralido, hein, rapaz? A roupinha não tem boca não, viu, Estevam? Tem nada. Atravesse qualquer coisa, ó. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Hehe, turma. Tem preguiça, bichinho, não, né? Ó. É, bichinho, é a estrada de terra, é no asfalto. Viu o tiozão surtando pipa, olha só. Vida boa, hein? Tá com a vida ganha, né? Tá com a vida ganha, tá tranquilo. Vamos falar um pouco dela, né, Estevam? Vamos, vamos fazer aquela... Aquele famoso bate-papo aqui na... Fiz de teste. E aí, galerinha, o que vocês acharam do rolezinho de Rukinha? Rapaz, a bicha anda forte, não? Ah, a Rukinha é isso aí, gente. É uma caminhonete pra bater dia a dia, né? Não tem frescura. Uma F100 Twin Beam. Twin Beam. Tá com uma mecânica já moderna, diesel, né? Automática. É uma caminhonetinha que você vai onde você quer. 4x4, ó. Precisou de ligar. É isso aí, ó. É uma caminhonetinha que faz muito tempo que nós temos ela, né, Estevam? Essa aí já viajou também, hein? Já viajou, ó. O para-choque nós tiramos ele, mas vai pôr de novo. Tirou o vidrão panorâmico que ela tinha antes lá. Tirou o vidrão panorâmico, ficou bom. Ficou bom assim, rapaz. Ficou bom esse vidro aqui. Vidarrangers, falou? Sim. Então foi uma boa sacada isso aqui. Foi. O Cezino que fez. Aqui, ó. Comecei a tampar, ó. Ficar unida a peça. Ela é uma ratona, né, Estevam? É uma caminhonete que... Ela serve para nós. Você montar nela aqui. Falar assim, ó. Vou lá em Santa Catarina, você vai. Sem... Só abastecer. Só abastecer. Porque ela é boa. Pneusada nova. Mecânica é boa. Ela falta, assim, um dono, né? Um talento, né? Falta um talento para deixar ela mais bonita, né? Para ficar mais bonita, mas assim... Fazer a interna dela. Deixar bonitona. Ela está usando ela para trabalhar. Então, para nós, vai buscar uma peça. Rapaz, vai buscar material. Vai, ó. Se eu quiser subir aqui, ela sobe, ó. Quer ver, ó. Tem boca. Ó. Liga o 4x4 agora. Está no 4x2. Tá no 4x2. Vou ligar ela. Vou subir. Aí, já é um cenário diferente hoje aqui, ó. Não, gente, ó. É uma caminhonetinha que você vai onde você quer, né? E bruta, hein? Ela é bruta, ó. Ela sobe, sobe bonita. Aí, ó. Subiu o barranquinho, ó. Não, mesmo que a gente da Raja subiu aqui, ó. É outra pegada, ó. E, afinal, a caminhonete é para essas coisas, né? É uma caminhonete. Ela é antiga, mas como ela é 4x4, ela é forte, né? Olha. A caminhonete tinha que você falar, vou viajar nela longe, você vai embora. Vai mesmo. Se você quiser pôr uns pneuzão mais cravudo, põe, fica mais bonito. É que nós não tem tempo, mas eu tava com a ideia de tacar uns pneuzão bem grosso nela mesmo. Deixa a bichona bitela. Então, vamos fazer agora a caminhada, né, Cheio? Vamos. Vamos fazer. Vai lá que eu vou filmar você saindo. E a subida aqui foi boa? Rapaz, deu uma tuxada de terra na primeira subida, rapaz. Agora, vou falar um negócio para você. Quando você era moleque, você não ia com seus colegas brincar com os trator nos lugares que eram. Aí, agora ficou grande e brinca com os brinquedão, ó. Bicho é forte, hein, rapaziada. Vocês viram só? Misericórdia. Show de bola. Pode andar? Misericórdia, rapaz. A bicha sai cantando pneu. Não, é forte, né, Cheio? Bicha é forte. Ó, vou dar uma puxadinha aqui. Ela sai fritando, quer ver? E é V6, ela. Não, é quatro cilindros. É quatro cilindros essa, é quatro cilindros. Rapaz. A bicha sai rabiando mesmo, rapaz. É uma cabanetinha, você tem que ter medo dela. Tem que respeitar. Tem que respeitar que ela é muito forte. Isso aqui, se você começar a cutucar mesmo, você até vira ela. Perigoso. Ela atropica, né? Tem que tomar cuidado. Por ela ser alta, ela atropica. Que é um mal de caminhonete grande, que às vezes os caras dão uma bambiada aí e tomba. Show de bola. Opa. Vocês viram um pouco da caminhonetinha, né? A mecânica não mostrou nesse tempo. Não. Vamos mostrar. A mecânica me mostrou. Olha aí, galera. Sequinho, sequinho, sequinho. Olha que motor bonito. Motorzinho bom. Show de bola, né? É isso aí. É uma caminhonetinha freio ABS. É só chegar e andar. É isso aí. É uma caminhonetinha que os caras gostam desse modelo, quer repaginar, fica bom. A gente dá para fazer um monte de upgrade nela. Dá para fazer um monte. Fica show de bola. Fica do jeito do freguês, né, Wilson? Se o cara quiser, ele vai andar. Beleza? Show de bola, então, galera. Show de bola. É dia... Que dia que não vai estar lá? Joiville? Dia 14. A gente vai participar de um evento lá. Um evento lá da Sheryl Willis e da... Da Norton. O pessoal da Minigoto. Isso aí. Vamos... Não sei se vai poder... Não, eu acho que é fechado o evento. Mas a gente vai estar por lá. Qualquer coisa, a gente faz os stories. Se a gente for sair e dar uma volta lá depois. É, às vezes que tem alguém na terra. Aí alguém tiver... Alguém tiver que a vida ganha, quiser encontrar com nós por lá, nós se encontra. É isso aí. Show de bola? Show de bola. Então, se liga na WKLU. A oficina Raiz do Brasil. E para chegar de líder aqui, ó. Catu Imbinzona. A Rucona. Para chegar de líder, tem que se inscrever no canal. Tem que compartilhar os vídeos, né, Estevam? Isso aí. E é muita luta, né? Hoje também a gente ficou triste que um seguidor nosso faleceu, né, Estevam? A gente chega até a arrepiar aqui, ó. Que Deus tenha consolar aí a família dele, né? É, o cara virou um amigo nosso, almoçou com nós, né? É verdade. Felizmente, nós estávamos falando com ele ontem e hoje ele faleceu. Mas que Deus sabe o que vai fazer na vida dele, né? É isso aí. Que console bem a família. Quem ficou? É, a gente fica triste porque eu era uma pessoa novo. Era gente boa, rapaz. Gente boa. Fizemos uns negócios. Conhecemos ele há pouco tempo, né? Verdade. E... Mas Deus sabe tudo das coisas, né? É verdade. Então, um sentimento nosso para a família dele lá. Com certeza. É isso aí. Show de bola, então? Show de bola, valeu. Então vamos voltar a trabalhar que o dia está pegado hoje. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por quem acompanhou mais este vídeo. Se liga na WKLU, Oficina Raiz do Brasil, ó. Ficar com um rolezão hoje aqui, ó. De super twin beam. Diesel bruto, hein? Vocês viram que a bicha sobe até barranco. Então, vamos que vamos. Estou deixando aqui mais um super link. Clica aqui, continua ligado na WKLU e vamos que vamos, pessoal. Até a próxima. Já sabe, né? Segue o líder. Valeu! Tchau!